Fala pessoal, Gabriel Ribeiro K aqui, começando mais o vídeo. Hoje, nossa, o sol tá forte, né? Hoje, mais um conteúdo informativo pra vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre transferência de carro, como que funciona aqui em Portugal. Deixa eu ir pra dentro do carro, porque, nossa, o sol aqui tá... Olha lá, vocês já sabem no canal, esse aqui é o meu carro de trabalho, um Focus 2004. E esse aqui é o meu carro de passeio, um Astra 2005, tá? Tá? Deixa eu entrar dentro do carro aqui agora, pra gente conversar, bater aquele papo. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje o tema do vídeo vai ser como que faz, como que é o processo de compra de veículo em Portugal, como que é o processo de transferência, como que são as regras e como que faz, ok? Eu já tô em Portugal já tem cinco meses, graças a Deus a minha vida tá fluindo, Deus sempre na frente de tudo, já temos uma boa conquista, tenho dois carros, tá? Um Focus 2004, que é de trabalho, e um Astra 2005, que esse sim é meu carro de lazer. Como eu fiz todo o processo sozinho, assim eu vou compartilhar com vocês, falando como que é o processo, o que é que precisa, o que tem que ser feito, ok? Então vamos lá. Chegando aqui em Portugal, pra você ter um carro no seu nome, o que é necessário? Você ter NIF. O NIF é como se fosse o CPF de Portugal, tá? Sem o NIF aqui você não consegue nada, tá? E como que é o processo? Você tá em contato com a pessoa que você quer comprar o carro, ok? Achou o carro, acertou tudo, você já tem o NIF, eu também fiz um vídeo no canal, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, como tirar o NIF, que eu explico tudo de forma gratuita, ok? Clica aqui pra vocês verem como é que é o processo. Então depois que você tem o NIF e o passaporte, você entrou em contato com a pessoa que você quer comprar o carro, vocês acertaram. Como que é o processo? Primeiramente você vai fazer a transferência do veículo pra pessoa, né? A transferência do valor do veículo pra pessoa, e vocês vão na oratória de registro civil. O que que é isso? Basicamente no Brasil é o cartório, tá? Então eu vou lhe mostrar pra vocês aqui como que é o processo. Vai você juntamente com a pessoa, vai você com o seu passaporte, mais o seu NIF, a pessoa ela vai com o cartão cidadão dela, né? Porque a pessoa ela é portuguesa, que eu tô falando pra estrangeiro. Ou também pra portuguesa, os meus processos, isso aí não muda. Basta ir na oratória de registro civil, pegar uma folha e fazer o preenchimento, tá? E aí depois que você fizer o preenchimento de tudo que é necessário, você vai pagar uma taxa de 65 euros. Depois que você pagar essa taxa de 65 euros, aí sim, aí a transferência do veículo vai ser efetivada. Mas deixa eu dar mais detalhes como que é o processo, tá? Aguarda só um minuto que eu vou mostrar pra vocês o papel. Bom, vamos lá. Então, como que é o processo? Eu acho que vocês vão ver invertido, porque eu tô na câmera frontal do celular, ok? Mas eu vou tentar explicar aqui pra vocês como que é o processo. Bom, aqui está a folha, tá? Deixa eu trocar a câmera que vocês vão entender como que é o processo. Bom, vamos lá. Como que é o processo? Vocês vão pegar esse papel aqui lá na oratória de registro civil, tá? E aqui é que está o pulo do gato, que vocês vão fazer tudo. Como que funciona aqui o processo? Aqui vocês vão colocar a data de quando está sendo processado, né? O trâmite. Aqui você vai colocar o valor do veículo, tá? Na verdade, isso aqui praticamente vocês não precisam preencher, tá? Deixa isso aqui em branco. No dia que for fazer o processo, você vai ser instruído. Aqui é o veículo, os dados do veículo. O que é a matrícula? A matrícula é a placa. A placa do veículo, a marca do veículo. O que é o quadro? O quadro é o chassi do veículo. Vocês vão preencher, ok? Atos do registro que é requerido. Aqui vocês vão colocar aqui o seguinte. Declaração para registro de propriedade. Contrato verbal de venda, não. Reserva de propriedade vai deixar em branco também, não tem necessidade. Locação financeira também não, ok? Como que é o processo? Vamos descendo aqui mais embaixo. Aqui na verdade, aonde que nós vamos colocar? Onde é que nós vamos focar? Sujeito ativo, comprador. Aqui vai ser usado do comprador. Ou seja, eu que estou comprando. Aqui vai ser os dados do vendedor, tá? Coisas que tiver dúvida, pode deixar em branco. Porque lá na hora, a senhoria vai estar instruindo melhor. Mas o importante é isso daqui, ó. Como que funciona? Aqui vai colocar o NIF de quem está comprando, que é como se fosse o CPF. Aqui a residência, que é o endereço normal da pessoa. Aqui o código postal e a localidade, ok? Aqui o número de identificação. Vai ser o número do passaporte, tá? Caso você não tenha residência. Se você tiver residência, o número da sua identificação é do cartão cidadão, ok? Aqui você vai marcar cartão cidadão, né? Se for cartão cidadão português. Ou vai ser outro se for passaporte, ok? Aqui o mesmo processo do vendedor. Quem que é o vendedor? O NIF do vendedor, a residência de onde ele mora, código postal, localidade, número de identificação e marca. Se for passaporte ou não, ok? Isso daqui não vai preencher porque o carro não está entrando em proposta de locação, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui na parte de trás aqui. A mesma coisa, vai colocar aqui novamente a matrícula do veículo, a marca. Isso daqui pode deixar em branco, não tem problema, ok? Utilizador a preencher, proprietário. Aqui, quando não for utilizar o veículo. Isso daqui não tem problema, pode deixar em branco. Isso daqui não, isso aqui a pessoa não vai preencher. É para vocês entenderem o que é isso. Eu comprei o carro, mas não sou eu que vou usar o carro. Vai ser, tipo, eu vou alugar para terceiro. É como se fosse assim, alguém que iria se responsabilizar. Onde iria entrar. Então, no caso, nós não vamos fazer, beleza? Dados para restituição também não tem necessidade, tá? Aqui é onde nós vamos fazer, que é o principal. A assinatura, tá? Aqui é a assinatura do comprador do veículo, ok? Aqui é a assinatura do vendedor. E a mesma coisa, a identificação, no caso, seria o passaporte, a data de validade. E que é a mesma coisa também do vendedor, ok? Então, ou seja, depois com esse papel todo preenchido, como que é o processo? Você já está na oratória. A senhoria vai conferir todo o documento de vocês. E assim vai fazer a transferência do veículo. Você vai pagar uma taxa de 65 euros. Depois que eu tiver pago a taxa de 65 euros, vai demorar mais ou menos aí uma semana para o documento do carro chegar na sua casa. Simplesmente assim. Não precisa de nada demais. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual que é esse daqui? Sim, aqui ó. Esse daqui é o documento do carro. Esse aqui é o do Astra, que eu estou gravando agora, tá? Então, o cartão, ele vem em seu nome, tudo certinho. Não é para eu mostrar esses negócios, não. O documento é em forma de cartão, tá? Que chega dessa forma e você tem que andar. Então, esse daqui é o documento do Astra. E esse daqui é o documento do Focus, tá? Que é os dois carros que eu tenho. Então, basicamente é isso. Agora vamos voltar aqui na conversa. Ok. Já sei como que é o processo de transferência, tá? Como eu já mostrei para vocês. Beleza. Foi feita a transferência. O que mais que é preciso? Quando você faz a transferência, é te dado um papel que tem validade de 30 dias, ok? Para você circular, para você andar com a viatura, que no caso aqui é carro, carrinho, enfim, né? Que é necessário que se as autoridades policiais parar, é esse papel que você vai apresentar até o teu cartão chegar na tua casa, ok? Depois disso, o que é necessário antes de comprar um carro? O carro tem inspeção válida. O que é inspeção válida? É um certificado que comprova que o carro, ele tem... Ele está apto a rodar, a circular, tá? Vou te dar um exemplo. Esse carro aqui, ele foi fabricado no mês 6. Então, todo mês 6 de cada ano, eu tenho que comprovar a inspeção dele. Ou seja, comprovar que o carro, ele está em condições de circular. Que aqui, o IPVA, ele tem o nome de Yuki, tá? Que a gente paga. O desse carro que eu paguei, se eu não me engano, 70 euros. Não é caro. Anual que você paga. O carro, ele é obrigatório ter seguro obrigatório. Mas será que o seguro obrigatório não é igual ao DPVAT no Brasil? Ele é o seguro obrigatório do seu carro, ok? Então, ou seja, todos os carros aqui não podem rodar sem seguro. Se rodar sem seguro e a polícia pegar, vocês estão mais ou menos lascados, tá? E como que funciona a multa aqui? A multa aqui, ela é paga na hora. A autoridade policial, ela te para. Se você está sem o seguro do carro, aí ferrou, você tem que pagar na hora. Se você não tiver dinheiro para pagar na hora, os seus documentos ficam apreendidos. Você tem até, se eu não me engano, de 5 ou 7 dias úteis para ir na delegacia, pagar a multa e assim retirar o teu documento, ok? Mas só que quanto a isso, eles não apreendem o carro. Mas a multa é salgada. Sei lá, eu vou chutar porque eu nunca tomei, mas deve ser próximo aí de 300 a 400 euros, ok? Então, é obrigatório fazer o seguro anual do carro, ter a inspeção válida, que também tem duração de um ano, e também o Yuki, tá? O Yuki, que basicamente, ele é o IPVA do Brasil. Então, você tendo essas três formas, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho. Aqui, ó, esse daqui, ele é o seguro, o seguro não, esse daqui é a inspeção do carro. Não é para isso ser tudo ao contrário, que eu estou gravando com a câmera frontal, mas só que é isso daqui, ok? Aí tem um seluzinho aqui que a gente destaca, que tem validade de um ano. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que é, aonde que é. Então, gente, basicamente é isso, tá? Então, eu vou comprar um carro, tem o processo de transferência, depois tem o processo de seguro, e também tem o processo da inspeção. Mas o que que acontece? Vou dar um exemplo. Se esse carro aqui, ele foi fabricado no mês 6, acho que é no mês 6, se ele foi fabricado no mês 6, você tem um ano de inspeção válida. Então, se você compra um carro no mês 1, em janeiro, você não precisa de fazer uma nova inspeção. Por quê? A inspeção dele ainda tem validade de 6 meses. Entendeu como é que é o processo? Então, ou seja, a validade da inspeção, ela é de um ano, desde quando você faça. Então, ou seja, você fez a inspeção, a inspeção ela tem validade de um ano. O que que é essa inspeção? Saber se o carro tá em condições, se ele tá em conformes. Todos, 100%. É olhado tudo no carro, é um check-up geral, tá? Por isso que carros aqui mais velhos, eles têm boas condições de circulação por causa disso, que aqui é obrigatório, que não dá pro carro andar de qualquer jeito, não dá pro carro andar todo vacalhado, tá? E o seguro do carro, como que funciona? Seguro do carro, se eu não me engano, de 2000... Eu não vou dar certeza, mas assim, é um dos dois. Entre 2010 e 2013. Se o seu carro for mais... Se ele for mais antigo que 2013, o seguro que você faz, ele é pra terceiro. O que que significa isso? O meu carro, ele tem um seguro válido, que é pra poder cobrir os danos de terceiro. Não é o meu seguro próprio. Já os carros acima de 2013, que são mais novos, é igualzinho no Brasil que a gente conhece. Seguro pra terceiro e seguro próprio, tá? Então, por exemplo, bateu o carro, fez alguma coisa, independente do que seja, basicamente é isso. Se o seguro, ele vai te ressarcir o valor da tabela FIP do veículo, e assim você vai e compra um outro carro, tá? Isto aí, se eu não me engano, de 2010 ou 2013 e em diante. Eu tô nessa dúvida de um desses dois anos. Isso aí eu acho que vai depender de cada seguradora. Mas os carros, aí já é certeza, os carros de 2010 pra baixo, que são os carros mais velhos, quando você faz o seguro, é seguro pra terceiro. Que é seguro de vida, seguro acidental e seguro se regaçar, bater no carro de alguém, tá? Mas só que isso aí é obrigatório ter. Beleza? Quanto que eu paguei de seguro nesse carro aqui? Geralmente são planos. Você pode fazer planos anuais, semestrais ou trimestrais. O meu plano que eu fiz aqui pelo meu banco, que foi direto do meu banco, que eu sou correntista, é o novo banco daqui de Portugal. O novo banco, pro Astra, tá? Pro Astra, eu pago um valor aí anual de 170 euros. É muito barato. 170 euros o meu carro tá segurado durante um ano. E pro meu Fox, eu pago um plano trimestral, que a cada três meses, a renovação dele acontece de forma automática, é debitado 40 euros por mês. Por mês não. É 40 euros a cada três meses. Ok? É dessa forma que funciona. Então, assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma orientação básica, uma orientação rápida de como funciona o processo de compra e venda em Portugal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e eu poder ajudar, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar meu Instagram marcado aqui em cima, Gabriel Ribeiro K, que me siga lá. Eu posto coisas diretamente, diariamente da minha vida, do meu cotidiano, tá? Lembrando que o meu canal já existe desde a época do Brasil. Ele mudou um pouco o foco, porque ele era um canal voltado pra armas de fogo. E hoje a minha vida, assim, eu me encontro no outro patamar de vida que estou aqui em Portugal. Mas ainda assim, com orgulho, continuo sendo um caque, colecionador, atirador e caçador. Vou trazer muito conteúdo aqui pra vocês de diversas coisas que vão acontecer. Então peço que vocês me acompanhem, sigam nas minhas redes sociais, tá? Qualquer dúvida, é só deixar um comentário que a gente responde e a gente se interage. Então quer que tá por dentro da minha vida, compartilhar tudo aquilo que eu vivo? Me siga aqui, Gabriel Ribeiro K, ok? Obrigado pra quem ficou até o final, se inscreva no canal e tamo junto!